Boa tarde, quinto ano. Nossa aula é de português. Vocês vão fazer a leitura do texto na página 150 e 151. Passa uma leitura com calma, uma leitura silenciosa, depois uma leitura oral, para poder responder a interpretação do texto na página 152. Número 1. Você sabe o que é coleta seletiva de lixo? Assinale a imagem que isso parece estar sendo feito. 2. Explique o que é reciclagem de lixo. 3. O texto fala especificamente da reciclagem do papel. Quais são os tipos desse material bons para reciclagem? 4. Releia no texto o modo de fazer e circule todos os verbos de ação no imperativo neles encontrados. Então, o modo de fazer está na página 151. Vocês vão reler e circular os verbos. 5. Copie as etapas 1 e 2 do modo de fazer, passando o verbo de ação no imperativo para o infinitivo. E depois vocês façam a cópia desse texto, vocês e a reciclagem de papel, no caderno de português. Responda a interpretação do texto, depois faz a cópia.